Salve amada igreja com a paz do Senhor Irmãos, é uma honra muito grande estar aqui hoje Me preparei, mas Tudo é na vontade de Deus, no momento de Deus E graças a Deus hoje eu estou tendo essa oportunidade E eu fico feliz já Porque tudo que foi falado aqui na frente tem a ver com a pregação de hoje Sobre iluminar as pessoas que estão lá fora Como a irmã falou Ter essa oportunidade E tomar para si aquilo que Deus falou Deus declarou para nós Que somos a luz do mundo E a luz do mundo tem esse objetivo mesmo De ir lá fora e mostrar a verdade para todos Que é a palavra de Deus Eu convido a igreja A estarmos indo em provérbios Provérbios de Salomão Filho de Davi e rei de Israel Esses provérbios nos ajudam a dar valor A sabedoria e aos bons conselhos E a entender os pensamentos mais profundos Versículo 3 Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente E a sermos corretos E a sermos corretos Justos e honestos Versículo 4 Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência E ensinar os moços a serem ajuizados E a ensinar os moços a serem ajuizados Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios E orientam os instruídos Versículo 6 Fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios E dos ditados E compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar Versículo 7 Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus O Senhor Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender Irmãos Podem ficar à vontade Podem se sentar Nesse último versículo Diz assim Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus O Senhor Os tolos o desprezam Desprezam a sabedoria e não querem aprender Irmãos Eu gostaria de frisar Essa palavra temer Temer Está dito aqui que para ser sábio primeiramente precisamos temer a Deus Ou seja O princípio da sabedoria é temer a Deus E essa palavra irmãos Temos que ter a consciência de que ela tem dois significados Dois significados seculares lá fora Dois desses significados O primeiro é Ter medo É insegurança Temos que compreender Que temor é esse Que temer é esse que está escrito aqui na Bíblia O primeiro significado como eu falei É ter medo É ter insegurança Já o segundo significado É a obediência E o respeito Nós Como somos crentes E nos aprofundamos na palavra Sabemos muito bem Qual o temor Que está sendo dito aqui Porque conhecemos o Deus a quem servimos O Deus misericordioso Deus de amor Deus do perdão Ele não é um Deus que causa medo na gente Causa insegurança Então nós aqui dentro Sabemos que tipo de temor é esse que está sendo dito aqui Só que temos que ter uma noção de que lá fora Lá no mundo Onde a Bíblia não é falada E o pouco que é falada da Bíblia É falada de uma forma errada De uma forma Posso dizer Tirada de contexto Porque irmãos Sabemos A gente já foi do mundo Antes de estarmos aqui hoje E sabemos que lá fora as pessoas tiram Versículos de contexto Muitos tiram cada versículo aqui da Bíblia de contexto Para causar o mal Para causar a dúvida nos outros E por que que temos que ter esse conhecimento Ter conhecimento de Qual o temor é esse que está sendo dito aqui na Bíblia Sagrada Porque irmãos Deus Ele Disse algo sobre nós Ele falou que somos o sal da terra e a luz do mundo Quando Deus diz que somos a luz do mundo Irmãos Não é da boca para fora Aquilo que Deus diz Não é da boca para fora Ou não faz sentido Tem sentido sim, irmãos Quando Ele fala que somos a luz do mundo A luz, irmãos Nada mais, nada menos É feita para clarear Mostrar a verdade Mostrar o que está na nossa frente E quando Deus diz que nós somos a luz do mundo Ele está falando isso, irmãos Para quando tivermos a oportunidade De falar de Deus para nossos irmãos Nossos irmãos As pessoas que estão no mundo Não podemos perder tempo Porque Satanás lá fora, irmãos Ele não perde tempo Ele faz investidas dia após dia E nós devemos tomar isso para nós Somos a luz do mundo Devemos falar de Deus para essas pessoas Quando tivermos a oportunidade Porque, irmãos Muitos daqueles que estão conosco Parentes Amigos Pais Filhos Primos Estão na escuridão Estão perdidos Estão afundados no pecado Porque aqueles que deveriam ser luz do mundo Estão se escondendo Não estão fazendo aquilo que Deus colocou elas para fazer Que é esclarecer Falar da verdade, irmãos Falar da Bíblia Sagrada Porque, irmãos A Bíblia Como acabamos de ler aqui em Provérbios Ela diz o seguinte Provérbios Capítulo 1, versículo 3 Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente E a sermos corretos Justos e honestos Ou seja, irmãos A Bíblia Ela é um guia Ela é um guia para as nossas vidas Ela é um guia para que nós possamos viver nossa vida Honestamente Justa E de forma Inteligente A gente vai se aprofundar ainda mais aqui na Bíblia Para não ficar somente nas minhas palavras E a gente vai ver que a própria Bíblia Ela descreve esse temor de Deus Nós vamos ficar apenas nas minhas palavras Então, irmãos A gente tem que ter esse conhecimento A gente tem que nos aprofundarmos sobre cada detalhe da Bíblia Porque as pessoas que estão lá fora Não tem esse detalhe Não sabem Não se aprofundam na Bíblia Porque a gente sabe As pessoas não tem interesse na Bíblia Com vários tipos de pecados Afundadas no pecado Lá fora As pessoas não tem interesse algum De entender o que a Bíblia diz para nós Tá bom, irmãos? Então, para não prolongar muito Eu vou estar agora Quem puder acompanhar Eu vou estar indo a alguns Alguns capítulos e alguns versículos da Bíblia Para a gente poder Ter a certeza de que temor é esse Os irmãos que puderem me acompanhar Então, irmãos Antes, a gente já sabe Nós, crentes Que lemos a Bíblia Temos um conhecimento aprofundado Já sabemos que tipo de temor Tá sendo dito aqui O temor de respeito E de obediência Podemos fazer uma analogia Que temor é esse? Um temor de um pai para um filho, por exemplo O filho que tem temor ao pai Não é aquele filho que tem medo Que tem insegurança Que tem medo das punições que o pai Tem para ele Mas o temor que o filho tem para o pai É o respeito e a obediência Ou seja, irmãos Aquele filho que respeita o pai Que tem temor a ele Sabe que uma coisa o aborrece Uma coisa não faz o pai feliz Aquele filho quando está sozinho Quando não está na presença do pai Ele não vai fazer aquilo Mesmo que não esteja sendo vigiado É esse tipo de temor Que está sendo dito aqui na Bíblia Então voltando para alguns versículos aqui Vamos em Provérbios capítulo 1 Versículo 28 ao 29 Diz assim Quem puder acompanhar Então vocês me chamarão Mas eu A sabedoria não responderei Vão procurar por toda parte Porém não me encontrarão Vocês não quiseram a sabedoria E sempre recusaram A temer a Deus O Senhor Vamos passar para outros versículos aqui Irmãos Capítulo 2 de Provérbios A partir do versículo 3 Diz assim Sim Pela sabedoria E grite pedindo entendimento Procure essas coisas Como se procurasse prata Ou tesouro escondido Se você fizer isso Saberá o que quer dizer Temer o Senhor Aprenderá a conhecê-lo Vamos para os próximos Capítulo 8 de Provérbios Capítulo 8 a partir do versículo 11 Diz assim Eu sou a sabedoria Sou mais preciosa Do que as joias Tudo o que você deseja Não pode se comparar a mim Eu sou a sabedoria Tenho compreensão Conhecimento e juízo Temer o Senhor Deus É odiar o mal Eu odeio o orgulho E a falta de modéstia Os maus caminhos E as palavras falsas Irmãos Aqueles que temem a Deus Eles odeiam o mal O que significa odiar o mal? Significa irmãos Que temos que andar em santidade Aquele que odeia o mal Não se entrega ao pecado Procura andar em santidade Aquele que teme a Deus Ele percebe Ele fala que Tenham compreensão Conhecimento e juízo Aquele que teme a Deus Tem compreensão Do que é certo e do que é errado Então se você teme a Deus Você vai perceber As coisas que são de Deus Se você teme a Deus Você vai perceber As coisas que são do mundo Então com isso Podemos nos afastar Ainda mais dos pecados Agora capítulo 9 Versículo 10 De provérbios ainda Para ser sábio É preciso primeiro Temer a Deus O Senhor Se você Conheceu o Deus Santo Então Você tem Compreensão das coisas A sabedoria Fará com que você Viva uma vida Mais longa Se você for sábio O lucro será seu Se zombar de tudo Você mesmo Sofrerá as consequências Então irmãos Aqui foi aquilo Que eu disse Aquele que teme a Deus Ele tem compreensão Das coisas Tem compreensão Do pecado Tem compreensão Do que é de Deus E o que não é Ou seja Mais pra frente Vamos ver Que o temor Não anda Lado a lado Ao pecado Aquele que tem Temor a Deus O pecado está Mais afastado dele Ok Só que o pecado Está afastado Ele não está extinto Ok irmãos O crente Ele não é Isento de pecado Ele peca Só que diferente do mundo Irmãos O crente Ele sabe Que aquilo é errado Quando Depois do crente Pecar Ele não sente Prazer Como as pessoas Mundanas Ele não sente Satisfação Ele se sente Sujo Tá Ele A Bíblia Ela é um espelho Ela mostra A nossa A nossa sujeira O nosso pecado Essa é a Bíblia Sagrada Que seguimos Tá Por isso Muitas das vezes As pessoas lá do mundo Irmãos Não querem compreender Não querem olhar a Bíblia Porque ninguém gosta de Olhar para si mesmo E ver os seus pecados Ver aonde você está errada A Bíblia irmãos Não é pra levantar o ego De ninguém A Bíblia é pra apontar É pra É pra Julgar A Bíblia julga Só que o julgamento de Deus Ele é sincero Ele é honesto Diferente do julgamento do homem Tá irmãos Vamos então agora Pro capítulo 14 De provérbios A própria Bíblia irmãos Ela descreve esse temor Tá Então é muito importante Termos esse conhecimento Capítulo 14 De provérbios A partir do 26 No temor ao Senhor Um homem encontra Um forte apoio E também segurança Para a sua família O temor ao Senhor É uma fonte de vida E ajuda a evitar As armadilhas da morte Aquilo que eu falei Irmãos Aquele que tem temor a Deus Tem compreensão dos pecados Aquele que tem compreensão dos pecados Ele vai se esquivar dos pecados Tá irmãos Por isso que Aqui em provérbios diz Aquele que teme Será protegido E evitará as armadilhas da morte Tá Agora vamos para Versículo Capítulo 15 De provérbios Capítulo 15 Versículo 32 e 33 Tá Diz assim Quem rejeita os conselhos Prejudica a si mesmo Mas quem aceita a correção Fica mais sábio Quem teme o Senhor Está aprendendo a ser sábio Quem é humilde É respeitado Irmãos Aquele que teme a Deus Ele Consequentemente Ele vai ser uma pessoa humilde Ele vai ser uma pessoa submissa a Deus Porque aquele que teme a Deus Tem respeito Obediência É humilde Ele abandona todos os prazeres mundanos Ele vai entregar A sua vida nas mãos do Pai Nas mãos daquele que Vai cuidar dele Que é misericordioso Então Aquele que teme a Deus É humilde É Submisso a Deus Que aceita o que Deus Tem pra ele Aceita os planos de Deus Pra sua vida Tá irmãos Agora vamos Para Capítulo 16 Ainda não acabou Irmãos A Bíblia Ela deixa muito bem clara Que tipo de temor é esse Tá irmãos Diz assim Capítulo 16 Versículo 6 ao 7 Quem é bom E fiel Recebe o perdão Do seu pecado E quem teme o Senhor Escapa do mal Se a nossa maneira de viver Agrada a Deus Ele transforma Os nossos inimigos Em amigos Irmãos Aqui tá dizendo Que quem peca Está livre Das maldades Está livre Do mal Tá bom irmãos Vamos agora pular Para o 17 Não Perdão 17 não 19 Capítulo 19 Versículo 23 Diz assim Quem teme o Senhor Terá uma vida longa Feliz E tranquila Eu pergunto Os irmãos Quem não quer ter Uma vida longa Feliz e tranquila Quem não quer ter Uma vida longa Feliz e tranquila Irmãos Todos querem Vamos agora Para o capítulo 22 A gente vai terminar Por aqui A descrição Que a Bíblia dá Sobre Temer ao Senhor Capítulo 22 Versículo 4 Para finalizar Diz assim Quem teme o Senhor E é humilde Consegue Riqueza Prestígio E vida longa Irmãos Olha as promessas Que Deus Dá Olha as promessas Que tem Para aqueles Que temem a Deus Né Aqueles que temem a Deus Vão ter uma vida longa Vão ter uma vida Tranquila Uma vida de paz Então o temor de Deus Ele é muito importante O temor de Deus É importante Irmãos Porque Quanto mais temor a Deus Temos Mais compreensão Temos de quem ele é Ele é santo Misericordioso E amoroso Esse é o Deus Que servimos Esse é o temor Que demos para ele Que temos que ter com ele Então irmãos A gente já sabe aqui Que temor é esse Que está sendo dito na Bíblia Lemos Cada versículo Deixa bem claro Que temor é esse Que está Sendo dito aqui Então a Bíblia Irmãos Ela Dá exemplos Ela dá exemplos De pessoas que temiam a Deus Que deixaram de temer E a punição de Deus Veio Sobre essas pessoas Eu vou estar indo agora Para a história De Davi Mostrar um dos exemplos Que a Bíblia nos dá Sobre temer a Deus Davi como todos sabem Foi um homem ungido por Deus Escolhido para ser rei E foi rei Sua vida inteira foi Foi Em prol De glorificar e exatar O nome do Senhor Só que no certo momento Irmãos Davi pecou E Davi pecou E ele não pecou Apenas uma coisa Ele fez um combo ali Podemos dizer assim Ele mentiu Ele adulterou E ele matou Três pecados Que Davi cometeu E o apóstolo Paulo Em Romanos 3,18 Diz o seguinte Ele faz uma descrição Ele fala Homem Homem é adultero Homem Homem é assassino Homem é um poço De perdição Homem É mentiroso E no final Dessas descrições Que ele dá para o homem Ele diz Não existe temor Ou seja Irmãos Davi naquele momento Que pecou com Deus Ele não havia temor Porque quando estudamos A Bíblia Sabemos que o temor E o pecado Eles não andam lado a lado Quanto mais temor temos Mais afastado o pecado Está de nós E quanto mais o pecado Está próximo Mais o temor Tomou uma distância Só que irmãos Deus ele é tão misericordioso Que ele usou Outras ferramentas Que ele tinha Para trazer o seu filho De volta Ou seja Ele usou Um profeta Chamado Natan Ele falou Natan Vai até meu filho E mostre para ele Que ele está no caminho errado Irmãos Temos que Ter essa consciência De que naquele momento O Davi O ungido por Deus Ele era um homem Que havia mentido Que havia adulterado E que havia Matado alguém Então Natan Tinha a tarefa De ir até esse rei E falar que ele estava errado Olha que Que coisa Olha que missão Que Deus deu para ele Então Natan O profeta Natan Como bom servo de Deus Foi até Davi E disse Aquela Aquele Vamos dizer De historinha Para mostrar Que Davi estava errado Ele disse Que um homem Que havia muitos Cordeirinhos Havia roubado Um homem pobre Humilde Que havia apenas Um cordeirinho Então Davi Quando ouviu aquilo ali Ele se enfureceu Ficou bravo Ficou angustiado Ficou com uma ira Falou que aquele homem Não havia perdão Não tinha perdão Então Natan Inteligente Profeta inteligente Que ele era Ele falou para ele Esse homem Davi É você Sendo assim Irmãos Deus utilizou O profeta Natan Para trazer Davi De volta à presença dele Trazer aquele temor Que Davi tinha perdido Então Davi Chorou Se humilhou Só que irmãos Até mesmo A punição de Deus Ela é misericordiosa O Deus em que servimos Ele é misericordioso Ou seja Até suas punições São misericordiosas Davi Naquele momento Ele perdeu seu filho Seu filho foi levado E no meio ali Da morte Davi se reencontrou Com Deus Tá irmãos Então esse é um dos exemplos De De falta de temor Na Bíblia que temos Porque a Bíblia Como eu falei Ela é um guia Para a gente Então a Bíblia Ela tem exemplos A serem seguidos E a não serem seguidos Nesse caso É um exemplo De não ser seguido Não podemos mentir Não podemos roubar Não podemos adulterar E a pior coisa Que Davi fez Irmãos Foi tentar esconder isso Só que irmãos A gente pode esconder De todo mundo A gente pode esconder Um pecado da irmã A gente pode esconder Um pecado do irmão Podemos esconder Um pecado até do pastor Mas de uma pessoa A gente não pode esconder Irmãos Que é do nosso Glorioso Deus Nada para ele É escondido Não há como Esconder nada dele E mesmo assim Deus sabendo disso Mandou Natan Para avisar Davi Né Então esse é um dos exemplos Que temos na Bíblia Tá irmãos Um outro exemplo Que temos É a de A do rei Manassés Tá Existe uma tribo Chamada Manassés E tem o rei Manassés Eu gostaria de falar dele Do rei Né Era um rei Que também foi escolhido Por Deus Para ser ali Ter o posto de rei Só que ele foi tomado Ele foi tomado Por um mal O que que esse Manassés fez? Ele implantou Ídolos dentro da igreja Dentro da casa de Deus Esse Manassés Ele matou Seus filhos Em busca de prosperidade Então ele fez coisas Que nem mesmo O pessoal Que não conhecem A palavra faria Né Ele fez coisas Que nem mesmo A pessoa mais má Daqui faria Né Matar seus filhos Em busca de riqueza Né Implantar ídolos Dentro da igreja O que Tá completamente errado Irmãos Então Deus fez ele Ser levado Ser preso Foi levado Com ganchos Em seu corpo Né Até um local E lá dentro Irmãos Ele foi Ele começou a Se desculpar com Deus Né Naquele momento Ele não tinha temor Por que que ele fez isso? Ele matou seus filhos Não havia temor nenhum nele Não havia respeito Não havia obediência nenhuma Em Manassés Naquele momento Né Até mesmo por implantar ídolos Dentro da igreja Né Então ele não tinha temor Não tinha respeito nenhum Por Deus Então Quando ele foi levado Preso Ele começou lá dentro Exaltar o nome de Deus Pedir perdão Ele Reconheceu o seu pecado Foi humilde E Com o coração Aquebrantado Pediu perdão ao Pai Irmãos Quando Deus Quando você Quando a gente peca E Nos corrigimos Como eu falei Deus é misericordioso Ele pune Mas ele não pune Igual um homem Né O homem ele pune Pra causar dor Pra ver o sofrimento Mas Deus não faz isso Deus pune Pra trazer o filho De volta A presença dele Então Deus Conseguiu Resgatar Manassés Manassés voltou Manassés voltou A presença de Deus E assim como Davi Deus perdoou Davi E também Deus Perdoou Manassés Mas em relação a Manassés Ele voltou ao seu posto De rei Graças a Deus Né Porque Deus É misericordioso Irmãos Pulando pra mais um exemplo De falta de temor Na Bíblia Temos Sansão Sansão que Tinha uma aliança Com Deus Né Essa aliança Era simbolizada Por seus cabelos longos Sansão tinha Essa aliança Com Deus E essa aliança Deus havia falado Pra Sansão Sansão Você não pode Beber nada Que venha do vinho Você não pode Dar brecha Para o mal Só que Sansão Irmãos Ele brincava Com o pecado Ele brincava Com a ordem de Deus Então ele Brincando com o pecado Brincando com a ordem de Deus Ele não havia temor Já sabemos Que o temor Que está escrito aqui Na palavra de Deus É aquele temor De obediência e respeito E Sansão não teve isso Naquele momento Sendo assim Sansão foi traído Por sua esposa Dalila Teve seus cabelos cortados E foi levado Pelos filisteus Na prisão Lá dentro Irmãos Sansão foi zombado Né O homem que foi escolhido Por Deus Foi zombado Foi criticado Foi zoado Né Chamado de Sansão O bobo da corte Quando ele estava Sendo levado Irmãos Pra fora Da prisão Aliás Dentro da prisão Né Ele foi Ele ainda foi cego Ele ficou cego Dentro da prisão E dentro da prisão Mesmo Ele se encontrou Com Deus novamente Porque a aliança Dele com Deus Era simbolizada Pelos seus grandes cabelos Né Como Dalila Arrancou seus cabelos Ele foi preso Sem cabelo algum E dentro da prisão O seu cabelo Voltou a crescer Simbolizando Que a aliança Dele com Deus Estava retornando Estava voltando A presença Do nosso Deus Com isso Irmãos Sansão Né Sendo levado Zombado Pelos filisteus Ele se agarrou A um tronco Se agarrou A uma pilastra E ali ele Exaltou o nome de Deus E falou Deus Eis-me aqui Usa-me meu pai Para eliminar Todos os seus inimigos Eu estou aqui Meu pai Eu 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 estou disposto A morrer Por ti Para que o seu nome Seja exaltado Irmãos Na Bíblia É dito Que No dia da morte De Sansão No dia da sua vergonha Ele matou mais gente Do que toda a sua vida Né Ele levou com ele Aqueles que Eram contra Deus Então Deus estava com Sansão Deus o perdoou Então aqui irmãos A gente tem três exemplos Três exemplos De falta de temor na Bíblia Tá Uma coisa importante Né A se dizer É que Pecar Né O crente pecar Essas pessoas pecaram Foram punidas Né E tem um salmo Que é muito importante A gente saber Que é o salmo 118 Versículo 18 Que diz o seguinte Deus Me puniu Severamente Porém Não me entregou A morte E é isso que aconteceu Com esses três exemplos Né É Davi Foi punido Teve seu filho Levado Né Deus recolheu seu filho Né Pra muitos Né Davi não sofreu Davi matou Mentiu Adulterou Então ele não sofreu Mas irmãos Pra um pai Pra uma mãe Né O maior sofrimento É ver seu filho Né Perecer Então Davi Ele sofreu sim Irmãos É Em relação a Manassés Sofreu E Deus Foi misericordioso Com Manassés Ele voltou A seu posto de rei Né E a sanção Mesmo no dia Da sua morte A sua morte O dia da sua vergonha Foi pra exaltar E glorificar o nome de Deus Porque Deus Ele tem seus planos Pra cada um Tá irmãos Então irmãos É Saber sobre o temor Temer a Deus É uma coisa muito importante Devemos aplicar isso Em nossas vidas Aqui A gente viu Qual o significado De temor na Bíblia Que é obedecer E respeitar a Deus Vimos exemplos De pessoas Que perderam esse temor E mais voltaram A presença Tá E agora podemos Vimos também Na Bíblia Como a Bíblia Descreve esse temor Né E também Temos que entender Como aplicar Esse temor a Deus Em nossas vidas Tá O temor a Deus Em nossas vidas Ela tem que ser aplicada Da seguinte forma Tá irmãos Primeiramente Buscar o conhecimento E sabedoria em Deus Tá irmãos É Devemos Buscar ainda mais Deus Quanto mais temor a Deus Mais compreensão Temos de quem é Deus Tá E como fazemos isso Como buscamos Temer a Deus E ter mais compreensão dele Orando Estudo bíblico E convivendo com outros irmãos Outros cristões Há mais tempo Há mais tempo na fé Tá irmãos Eu deixei aqui também Ter comunhão Com outros irmãos Que é Uma coisa que ajuda muito Tá Porque irmãos A caminhada do crente Ela é difícil Tá Muitas das vezes A gente não sabe O que um irmão Tá passando A gente não sabe A vida do irmão Não vivemos com Cada um 24 horas Então irmãos Aquilo que eu falei antes Deus diz que somos A luz do mundo Então quando temos A oportunidade De falar de Deus De trazer uma palavra De trazer uma mensagem Não vamos desperdiçar ela Irmãos Porque aquela mensagem Aquele versículo Que você fala pro irmão Talvez seja pouco pra você Mas pra ele vai ser Uma mudança enorme Vai fazer muito sentido Pra vida dele Então não podemos perder Essa oportunidade Tá irmãos É Temer a Deus Como podemos aplicar isso Na nossa vida Evitar o mal E seguir o caminho de Deus Como eu falei Aquele que teme Tem compreensão das coisas Ou seja Tem compreensão dos pecados Se tem compreensão dos pecados Ele automaticamente se afasta Tá Isso É evitar o mal Isso é ter Raiva do mal Né Buscar humildade E submissão a Deus Tá É Temer a Deus Nos leva A ser humildes De coração A sermos submissos Ou seja Irmãos Entregar nossas vidas a Ele E aceitar os planos Que Ele tem pra nós Isso é ser humilde Isso é ser submisso a Deus Tá irmãos É É muito melhor ser submisso a Deus Do que submisso aos pecados Que estão lá no mundo Tá E tá aqui também É Buscar comunhão Com outros cristões Tá É importantíssimo Para termos temor Eu deixei aqui um versículo Aqui tá Que se encontra em Hebreus Capítulo 10 Capítulo 10 e 25 Não deixamos de reunirmos Como igreja Segundo o costume de alguns Mas encorajamos-nos uns aos outros Ainda mais quando vocês veem Que se aproxima o dia Tá irmãos Então irmãos É Outras formas de É Praticarmos o temor em nossas vidas É reconhecer a soberania de Deus Em todas as coisas Praticar a gratidão Mesmo nos momentos difíceis Deus tem um plano nas nossas vidas Aquele momento difícil Como eu falei Deus Ele não pune Seu filho Por Mero prazer Ele não é Como um homem aqui Que Maltrata Por Né Que pune Por prazer Ele pune pra resgatar seus filhos Pra dar uma segunda chance Pra ver se os filhos absorveram seu conhecimento Então em tudo sejamos gratos Tá Amar o próximo como a nós mesmos É aquilo irmãos Se somos luz do mundo E temos a oportunidade De Falar Da verdade Esclarecer Iluminar o caminho dessas pessoas Mostrar que mesmo Quando elas estão afundadas no pecado No fim do túnel Uma luz Que é Deus Tá Isso já mostra que Temos amor pelo próximo Tá irmãos Não podemos guardar Tudo que aprendemos Somente pra nós Porque isso não é o que o evangelho prega Tá O evangelho prega que possamos Compartilhar esses conhecimentos Compartilhar esse amor de Deus Tá E por último Viver com propósito E missão Ou seja irmãos Não podemos passar por esse mundo E não deixarmos nada Como eu falei Temos um conhecimento E não passamos Pra próxima geração Ou seja Não deixamos nada aqui Não tivemos uma missão Não tivemos A nossa vida Não teve um propósito Devemos glorificar o nome de Deus E passar o pouco Que a gente conhece Para os próximos Tá Pra finalizar irmãos Tá Que já são Falta dois minutos Pra as nove Passou rápido Tá É Deus Às vezes Deus não liberta Não vai retomar Mas até a sua prisão E a sua vergonha De alguma forma Pode glorificar a Deus Deus habita no alto E no sublime trono Mas também habita No contrito E a quebrantado Coração Então irmãos Eu vou terminar por aqui Tá É Foi isso que Deus me deu Pra poder passar Para os irmãos Hoje A gente viu Qual tipo de temor A Bíblia Nos Nos diz para termos Com Deus Que é É Respeito E sermos obedientes Com Ele Tá É diferente do que o mundo É Conhece sobre temer Né Porque as pessoas lá fora Podem ter Um entendimento De que temer a Deus É ter medo É ter Medo das suas punições Ter um incômodo Mas a gente sabe Que não é isso E na oportunidade Que tivemos Temos que tirar Essas dúvidas Dos nossos irmãos Nossos entes queridos Tá Então Sabemos qual o temor Que está aqui escrito Na Bíblia Vimos exemplos De pessoas Que perderam o temor Mas voltaram Para a presença Ou seja Perder o temor a Deus Não quer dizer que É o fim Podemos nos consertar Tá E Vimos a importância Do temor A importância De temermos a Deus É que quanto mais tememos a Ele Mais o compreendemos Quanto mais tememos a Deus Mais sublime Mais Como posso dizer Mais submissos E mais humildes Samos Né E sendo humilde Sendo submisso Entregamos as nossas vidas Para Ele Tá Então eu Vou deixar Essa Vou passar para o pastor agora Eu agradeço muitíssimo A minha rica oportunidade Espero ter passado Da melhor forma possível A mensagem de Deus Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto